O Ministério da Saúde já identificou 399 crianças que nasceram com um suspeita de microcefalia em sete estados do Nordeste em 2015. A média é de 150 casos por ano. Na quarta-feira passada, o Ministério declarou emergência em saúde pública para dar mais agilidade às investigações. O levantamento do Ministério mostra que duas grávidas da Paraíba já foram identificadas com o Zika vírus e as crianças têm microcefalia. Com isso, o Ministério aponta uma relação provável entre o vírus e a doença. A evidência é de que há uma relação muito importante entre a circulação do vírus Zika e essa circulação foi intensa na região Nordeste e a ocorrência da microcefalia. Nós ainda não dispomos de dados que permitam quantificar essa relação. Ou seja, uma vez que uma mulher tem a infecção pelo vírus Zika durante a gravidez, qual é a chance de vir a ter um problema no desenrolar dessa gravidez? Isso é conhecimento novo. É altamente provável a correlação entre as duas coisas. Ou seja, que não seja apenas uma coincidência de que o vírus Zika está presente e uma microcefalia também, mas que uma coisa é determinada pela outra. O Zika vírus é transmitido pelo mesmo mosquito da dengue, mas segundo o Ministério da Saúde, os sintomas são mais leves, como febre baixa e mancha no corpo. A pessoa também só pode ser contaminada por ele uma vez. Já foi registrada a circulação do vírus em 14 estados. Todos da região Nordeste, com exceção de Sergipe, são os estados Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, Ceará, Bahia e Paraíba. Na região Norte, Roraima e Pará. No Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo. No Centro-Oeste, Mato Grosso. E no Sul, Paraná. A microcefalia não é uma doença nova. Trata de uma malformação adquirida antes do nascimento, em que a cabeça do bebê não se desenvolve de maneira adequada. Habitualmente, o perímetro cefálico da cabeça de um recém-nascido é maior que 33 centímetros. O dos bebês que nascem com microcefalia é menor que o normal. A doença é causada por diferentes fatores, como o uso de substâncias químicas, agentes biológicos, como bactérias e vírus, além de radiação. O diagnóstico é feito durante o primeiro exame de rotina do bebê, em até 24 horas. As mulheres que planejam engravidar devem conversar com a equipe de saúde de sua confiança e tomar precauções como fazer o pré-natal e realizar todos os exames recomendados pelo médico, não consumir bebidas alcoólicas ou qualquer tipo de drogas, não usar medicamentos sem orientação médica, evitar contato com pessoas com febre, erupções na pele ou infecções, adotar medidas para reduzir a presença de mosquitos transmissores de doenças, proteger-se de mosquitos e utilizar repelentes indicados para gestantes. As mulheres que pretendem engravidar, que discutam isso com seus familiares e principalmente discutam isso com os profissionais de saúde da sua região, até mesmo para saber, no meu município houve circulação de vírus Zika ou não, qual é o risco que eu tenho de ter tido Zika durante o período passado e, portanto, estou imune à Zika agora e qual é a chance que eu tenho de ter Zika no futuro. O Ministério da Saúde orienta os gestores e profissionais de saúde para que todos os casos de microcefalia sejam comunicados imediatamente por meio de um formulário online que estará disponível a todas as secretarias de saúde.